Quando surge ao que vem de imponente, no camado em que a luta o aguarda, sabe sempre o que vem pela frente, que a dureza do peito não tarda, e o Palmeiras na dor da partida, transformando a verdade em padrão. Sabe sempre levar de mentira e de outra, que de fato é campilhão. Defesa que ninguém passa, linha da cante de raça, torcida que canta e vibra. Defesa que ninguém passa, linha da cante de raça, Torcida que canta e vibra, por nós ao viver de inteiro. Quem sabe ser brasileiro, ostentando a sua vida. Palmeiras, 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 vamos embora! Simbora! Ihuuu! Morre na balança 81kg. Pergunta pessoal, te juro por Deus, né? Rapaz! Devemos um beck lá, falei, vai dar 81kg. Entendeu? Deu oitenta e um sítio engraçado. Ah não, então ela vai passar. Aí, falei que vai passar 1x1. Sem campeão, sem... É... Vai, Luiz, comece essa merda! Minha! É! Passou! 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 Passou, Palmeiras! Começou! É verdade. Passou o que acontece com a gente, né? É! Ah, agora eu vou agora! Para quem interponto, né? São 200 e centenas de mensagens durante o dia. Hein? Ah não, mano, mano. Esse jogo não, mano. Isso já é patrimônio do Brasil. Ah, não. Esse jogo 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 não. Colinha, colinha. Que muda que ele vive com essa coisa? Vamos rústico! Ah, cara, você tem que rústico! O que você quer fazer? O que você quer fazer? O que você quer fazer? Não, o que você quer fazer? Não, o que você quer fazer? Porra! Chuta! Chuta! A gente tá fora! A gente já pressiona no começo, levando pro fundo, montando o Interceptação no zero. O que você quer fazer? É, vai ter que ir. Começa a vencer da partida aí. Fica! Boa! Adiós! Adiós! Olha a noção lá! Olha que homem! Homem maravilhoso! Ele tá com o seco da amarela! Olha a sua boca! Olha a sua boca! É, olha só que torcida! Não, não! 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 É, olha só que torcida! É, olha só que torcida! É, olha só que torcida! Deixa o like aí! O cara já fez show do Gabriel Menino! Fez uma apresentação luxuosa! Impedimento horror! Dela Cruz correr! Vamos guardar esses caras, velho! Calma, não, não! O Lucas, o repartiu do Gabriel Menino! Vai, vai, vai! Vai, vai, vai! Vai, vai, vai! Vai, vai, vai! Tira essa bola daí, meu! Tira essa bola daí, meu! Nossa, você me arrocha agora! Eu juro por Deus! É, nossa, o carro nesse dia dá uma sarjeta! É difícil! O Árvore tomava as festas juninas, viu? O Árvore tomava as festas juninas, viu? O Árvore tomava as festas juninas, viu? Desenhada! Parece que o Árvore tomava! Eu nunca reparei! Amiga, pelo amor de Deus! Eu sempre tenho Insta! Tira, tira, tira! Ai, meu Deus! Marca, marca! Sai, sai! Marcos Rocha! Nunca critiquei! É, meu! Vai! Ninguém tá marcando o cara aqui! Continuando aqui! Vai, vai, vai! Tem que marcar! Tem que marcar! Marcar muito forte! Marcos Rocha! Não pode dar espaço nesse cara, velho! Não pode dar espaço! Presta atenção Marcos Rocha! Ele errou! Nossa! Vai! Fica com a cita! Sobre o menino, não! Não! Vai, vai! A bola é bola! A bola é bola! A bola é bola! Tem que aproveitar! Vai, 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 Scar! Ai, Scar! Juta! Não tem porra nenhuma aí! Vai, vai levar o cartão! Levar o cartão! Levar o cartão! O cartão da área! Conta errado! Bem fechadinho na marcação! Onde é? Martinho Fernandes! Sai! Sai! É perigoso! Olha o cartão da área! Imagina! Tem que aproveitar o contato! Que merda! O que a gente vai ver? Sem falta! O líder é lento para se circunpor! Tem que aproveitar o contato! Tem que aproveitar o contato! Eu nunca te critiquei! Sai! Olha isso aí! É uma culpa! Não! Olha um cara desse! Quem foi perder a bola? O que foi? Eu acho que foi Scar! Você tá assistindo sempre! Paulo Dias que cheirou o gol! É a bola! Carago! Quer ser que entregue a bola? Acho que foi o Vinha! Diz que não tem porra! Não! Quem entregou ali foi Scar! Agitado! Obrigada! Eu não vim! Um dos dois! O River tem as que eu tenho! Vela Cruz! Sai! Vai coer! Tá vendo? Não! Não! Eu vou no River! É dois a um palmeiras! Ai, cacete, velho! É dois no banheiro! Que saco, velho! É dois a um palmeiras! Cacete, mano! Eu ia no banheiro, velho! Que raiva! Pedeu minha bola ali! Mano! Puta que pariu, velho! Pelo amor de Deus! Mata o cara, velho! 500 jogadores por meio dentro da área! Olha isso! Não pode deixar, velho! Para, mano! Que que é isso? Pior pra quem pegar a bola! Não! Para! 500 jogadores por meio dentro da área! Ninguém subiu junto com ele! Para! Pedeu a bola ali, ó! Aparece aí! Tá deixando o River gostar do jogo! É, o palmeiras não é uma peção mista, né? É uma peção mista, né? Acorda, porra! Sai, 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 sai! Agora ele tem que acordar! Tomou um gol! Tomou um gol! Tem que acordar! Tomou um gol! Tira essa porra! Tem que acordar! 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 Porra! Não adianta dar os caras! O palmeiras tá lá atrás! Tá cagando as calças! Você tá chegando em casa, Fih! Você tá chegando de 3 a 0! É nossa, não vai colocar o time do Palmeiras exposto! Vai ter essa confiança toda do River! Não, também não! Agora tem que ir tomar atitude! Não adianta ficar jogando atrás agora do vovô! Agora preocupa! Tem que trocar mais a voz! É! Vai! É, vai! Siong takes advantage! Pega essa bala! Aaaaaaaaaaaaaaaaahhhhhhhhhhhhhhhh! Puta que pariu! Puta que pariu! Puta que pariu! Puta que pariu? Ai! Ai, Everton! Recoşt que pariu! Mano, acorda, Palmeiras, tá sete, né? Tá sete, mano! Sem palpa! Calma, gente, aguenta o coração aí, segura o coração aí! Meu coração quer sair pela boca, mas é o coração! Ai, meu Deus do céu, o Pobes aí! Ah, não, quem sai do quarto do mar! Não, não, o Pobes amarelo! É o Pobes, tá lastrado, meu Deus do céu! É o Pobes, tá lastrado! Eu não acredito, mano, eu não acredito nisso! Brilha essa boca pra lá! Vamos começar a se preocupar se promessa no final do gol, por enquanto tá de boa, hein? Brasileiro aqui na esquerda! É! Vai pra ele! Sai pro bote da marcação! Sai naaa! Meu Deus do céu! Vai tomar no cu o cara que tá aí! O cu também! O cu também! Como é que o cara consegue cruzar? Tá dando tudo errado no Pobes, né? A Amazon tá com o vídeo! A Siri já é por apenas R$9,90! Passamos nos 43! Para de cornetar o Zé Joel! Pela Cruz! O que é que o cara tá ali na minha vez? Sai, Zika! Caralho! Caralho! Acorda, porra! Mano, que saco, velho! Vai cornetar o quê? Vai cornetar o quê? O time tá morto em campo! Pesca torcida a ver na remorneguia do meu agente. Pesca torcida a ver na remorneguia do meu agente. Pesca torcida a ver na remorneguia do meu agente. Mano, pro amor de tempo faz isso, mano! Tá chegando e o argentino foi com tudo pra cima. E no primeiro tempo faz 2x0! Homem! Eu falei pra marcar esse cara, velho! Caralho, Ponteiras! Santos Corré, porra! Ah, o senhor Corré tá cornetando! Tá cornetando o que tá ruim! Acaba logo, acaba, acaba! Mas o Hewler vai estar cansado no segundo tempo! O Hewler vai estar cansado! O Hewler parou pra pedigão! A um jogador do Hewler! Mano, o segundo tempo ele só acaba tudo porque é um soco pra ele! O Andilene fez essa dirigida! O Hewler sentiu! Só que, ó! O Hewler vai ter um pico! O Hewler pode fazer mais um gol! Só se o Hewler fazia um gol, ele vieram-se pra as minhas! Se fica aí, brinca! O Hewler vai fazer um gol! Será que é o Hewler? Tem algumas as opções! E essa porra logo pro Abel arrumar a mesa! Acaba logo! Acaba, vai! Acaba logo! Boa doidão! Acaba o jogo! Aê! Caralho! Arruma essa merda, Abel! Pelo amor de Deus! Vai! Boa doidão! Vai! 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 Marca esse cara! Cheço! Caralho, mano! Palmeiras, velho! Puta que pariu, mano! Porra, velho! Vai ter que fuder, mano! Os caras estão entregando o jogo! 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 Estão falando pra você! É um fulgante! Que é um fulgante! Que é esse resultado! Pelo amor de Deus! Só fez a boca! Aproximado o homem da bola! Coisa que aconteceu! No jogo passado foi muito identificar essa linha de cima! Agora está tendo um espaço pra pensar em direto um bom! Anulou? Anulou? Anulou não! Anulou essa porra! Anulou 2 a 0! Anulou? Anulou! Ai caralho! Acorda Palmeiras! Anulou! Anulou Palmeiras caralho! É um gol! Acorda Palmeiras! Ai cara que aconteceu velho! Sai Nica! Nossa! A bola vai sobra com o Paulo Dias! Caralho! Meu por pé! Medina 1 cm! Oh pai! Obrigada ao pai! É do céu! Oh Palmeiras! Que que você fez caralho? Tira essa porra daí mano! Que que é isso velho? Que que é isso cara? Pelo amor de Deus mano! Pelo amor de Deus mano! Olha! 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 Isso é ponto de um gol! Salvou! Boa notícia! Boa notícia! Boa notícia! Boa notícia! Boa notícia! Foi perda essa bola! Boa! 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 Acho que não para de um futebol velho! Pois éx頭 foi... Canta né? Não Adele! 10 e hurro Does He every boxes Certa na porra! Que quem esta do?! Ah Deus! Isso velho! Ingilil. 15 minuto, o Appeiro segue atacando! Você é pedido a maio hoje! ticklingua! Não é sangue novo aí, Abel? É. E a tensão do português Abel Ferreira é de longe. O Adriano vai meter na caixa. O Uruguai autorizou. Luiz Adriano veio na pancada, bateu pro gol. Ai, tava com medo. Viro, fio, alto, sem perigo. Olha, é sorte de campeão. Tantas chances do Libertadores. É sorte de campeão. Não, não, não. O meu coração está saindo. Ele está saindo pela boca. Os caras estão lá na feita, bota bala. Ai, meu Deus do céu. São Pai! É, caralho! É um gol, caralho! Por favor, um golzinho só, cara. Ah, não inventa, velho. Não inventa, velho. A função da raga, velho. Uhul! Vai! Está com uma mesmo, pelo amor de Deus. Está com uma mesmo. Tchau, Rohan. Tchau. Tchau, Rohan. Palmeiras. Oh, porra! Calma. Palmeiras, aposta de bola, Palmeiras. Calma. Ele está com uma mesmo. Pelo amor de Deus. Calma. Ele está com uma mesmo. Pelo amor de Deus, velho. Não deu não. Ele deu. Deu cartão para ele, ó. É. Foi o cara de não. Ele está marcando que foi a simulação, né? É. Pelo amor de Deus, velho. Não foi o menor de não, mano. É o amor de Deus, velho. Não foi o menor de não, mano. Não foi o menor de não, mano. Matias Soares. Foi o menor de total. Foi o menor de não. Foi o menor de não. Por aqui não foi o menor. Ele deu o menor de não. Ele marcou. Ele marcou. Ele marcou. Ele marcou o menor. Marcou, sim. Ele marcou o pênalti. Vai ter que inovar agora mesmo. Não foi nada, gente. Não foi nada. Não foi nada. Nem relou. Nem relou. Nem relou. Pelo amor de Deus. Vai verificar o bar, velho. Não. Nem relou. Nem relou. Nem relou, velho. Nem relou, velho. Nem relou. Não. Nem relou. Pelo amor de Deus, mano. Não relou, velho. Nem relou, cara. Vai ver o bar. Pelo amor de Deus, velho. Vai ver o bar. Não, mano. Pelo amor de Deus. Não relou, velho. Não relou, mano. O cara vai chamar ele ainda. Não, mano. Pelo amor de Deus. Não relou, velho. Vai chamar. O guarda não chamou, gente. O guarda não chamou, né? Deixou a interpretação de campo. Não, mano. Mas não relou, velho. Cadê o capitão, velho? Cadê os caras pra não deixar bater? Não, mano. Não relou, velho. É pra cartão. Não, mano. É pra cartão. É pra te cometer o pênalti. 30 e um relou. Não, mano. Não relou, velho. Não relou, mano. Pelo amor de Deus. Vai lá. Vai lá. Vai lá. Vai lá. Vai lá. Cala a boca, mano. Se o filho tá fundo, você quer ver o caralho. Não vai nada. Tem que dar cartão pra ele ser jogado ainda. pra confirmar que ele marcava, mas pelos outros ângulos não. Não vai dar, não vai dar, não foi. Não vai dar, não foi. E essa imagem que você fez casa é a primeira vez. Tem que dar uma vez. Não, não relou, velho. Não, mano. Pelo amor de Deus, velho. Não. Então, por favor. Não seja justo com o Palmeiras, não, mano. Não, por favor, velho. Não seja justo com o Palmeiras, não, mano. Por favor, cara. Por favor. Eu sei que o Palmeiras não tá jogando nele, mas não, velho. Se é roubar, não. Se é roubar, não. Não é roubar. Não é nem um toque. Não é nem um toque. Não foi, vamos ficar quietos. Uma imagem de frente, um toque, joelho no joelho. Essa é a imagem de frente. Meu coração. Não! 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 Eu fico na parada! Que parada! A segunda chance! É a segunda chance! Ele vai dar o cartão! É a segunda chance! Vem acorda! Vem acorda! Vem acorda! Vem acorda! Acorda, Palmeiras! Por favor, Palmeiras! Fala o que quer pro Palmeiras! Por favor, Palmeiras, vamos ter a posta de cola, Fe! Opa! Opa! E aí? Mano, se é lá na Argentina, dá lá tudo que são vocês! Opa! Opa! Com a reação do zagueiro que veio... Aê, seu filho da puta! Vai jogar na porta, seu bosta! Tem que sair do Palmeiras! Tem que sair do Palmeiras! Vai jogar na porta, seu bosta! Palmeiras! Palmeiras está com um a mais, meu filho! Pelo amor de Deus! Meu, Palmeiras tem que perder! Pelo amor de Deus! Meu Deus do céu! Meu Deus do céu! Tira! Pelo amor de Deus! Pelo amor de Deus! Pelo amor de Deus! É só de campeão! É só de campeão! O que que foi isso? O que foi isso? O Erwin tirou! O Erwin tirou! O Erwin tirou! O Danilo tirou! O que? Que sorte no avião mãe, não tenho expectação pra isso Isso é isso Vai, cara 3 minutos 3 minutos E o pai amado e o meu coração vai disparar Mas ainda fazia gol no contra-ataque Ainda fazia gol no contra-ataque Sai, filho, sai Sai, filho, sai Pelo amor de Deus, sai Ai, meu Deus do céu Meu coração quase para, velho Pelo amor de Deus, não faz isso comigo não, cara Ah, foi nada Para Não, foi disputa normal Foi disputa normal Foi disputa normal Foi disputa normal, filho Para Ah não, velho Vende essa bola no ataque Vende essa bola no ataque, velho Oh, time juvenil Time juvenil, velho Acaba, Juiz Acaba, pelo amor de Deus Não tem um time mais juvenil que o Palmeiras, não, velho Alô De 21 anos Ele não tirou Alô Acaba jovem, velho Acaba jovem, velho Acaba jovem Não tem time mais juvenil que o Palmeiras, não, velho Não tem, mano Tô Acaba essa foda, filho da pucça Tô filha da puta O seu malvado do caralho Acaba logo, meu Acaba logo, meu Certa mais, certo a mais, que vai estar na final, porra Precisava ser sofrido assim, Palmeiras? Acabou! Chupa! Chupa! Checa mais! Checa mais! É doido! É doido! É doido! É doido! Esse cara é o milho, hein? É doido! É doido! É doido! É doido! É doido! É doido! Chupa! É doido! É doido! Tá no meu final, porra! Foi sofrido! Você é só de campeão! E vem na taça! É doido! 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 Transcrição e Legendas por Quintena Coelho